Salve, Curveiros Firmeza! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1. Nesse vídeo, vou mostrar o Omegão Turbo acelerando o dinamômetro. O Andrezão vai fazer o acerto dele e a gente vai descobrir quantos cavalos vão vindo esse carro. Esse carro aqui a gente já funcionou ele, finalmente ficou pronto aqui na oficina. E cara, o ronco dele é sensacional. Olha aqui, motorzão 4.1. A turbina aqui é uma turbina K27. Ela tem eixo de titânio, ela gira não por tanto tempo como uma turbina roletada, mas por muito mais tempo que uma de bancal normal. E o carro, meu, muito animal. E não é motor forjado nem nada, é um motorzão original, digamos assim. Fala, Andrezão, firmeza, mano? E aí, começou o Facebook aí? Tô vendo o Instagram. O Instagram não sei o PC? É. Nunca vi isso, velho. É mó da hora. Esse aqui é o... O que é isso aí que você tá vendo? Mapa de combustível. É o da FT? Da FT. Ah, legal. Então, o Andrezão começou agora aqui a fazer o acerto no carro. Meu, que carro animal, que carro animal. Vamos ver quantos cavalos vão vir, né? Se você for novo, inscreva-se, deixa o seu like aqui, que agora a gente vai funcionar o carro. Vamos ouvir o ronco dele em primeira mão. Fala, Rô. E aí, finalizou o Fusca ou não? Só buscar álcool agora e pau na máquina. Pau na máquina? Acertar ele amanhã também, entregar pro cliente que tá morrendo de saudade da Fusqueta. 1600 turbo? 1600 turbo. Carrinho legal, né? Vai ser 250. Uma K16. Corta um pouquinho o áudio, senão eu vou tomar um strike do YouTube. É uma K16? K16. K16 é Borg Marn? Borg. É a mesma marca que tem ali no Omegão. Ah, essa turbina é uma turbina bem bacana, cara. Apesar dela ser de Macau, eu vi você comentando no vídeo lá, o conjunto central dela ali. A gente é um cano eixo dela, né? Aí você vê, ela gira muito rápido, né? Mesmo desligado o motor, você tem que ter que ficar um tempo ainda melhor. E ele tá no toco, né? Sem escape, né? Só na bananinha. No toco, né? Como a turma costuma falar. Não, não, não. O que você prefere, ômega ou opala? Eu particularmente sei que você é de ômega Posso ser opala, mas dos outros Ômega é um carro que eu tenho vontade de ter Já desligou o carro e a turbina girando Animal Curveiros, qual que é a opinião de vocês aí? Qual que é a preferência, opala ou omegão? Quero saber aí de vocês Agora, vamos ver o carro puxando E vamos ver como é que vai ser o acerto dele aqui Vocês viram que é animal, mano Como o carro vem de uma forma diferente Só que aqui, ó O Andresão tá fazendo um acerto ainda No finalzinho Parece que ele tá dando uma amarradinha aí E aí ele vai corrigindo isso Tudo no software do Instagram dele lá Animal, hein? Vamos lá Tchau, tchau. Puta que pariu. Você tem a sensação? Nossa senhora. É aquela de uma medição surda. Olha o volume que estava. Vamos aqui. O acerto está começando a tomar forma, né Andresão? Estou me idioma para ver quanto é ele. Agora ele acabou de conectar aqui o Facebook na TV. Olha lá. E agora vai aparecer aqui a potência, como vocês estão acostumados a ver. Ansioso para andar com o carro agora dentro aqui do dinamômetro, hein? Vamos ver quantos quilômetros por hora ele vai atingir aqui dentro do dinamômetro. Deixa eu calibrar ali primeiro. Tá. Olha lá. Que legal. O Megão Turbão é demais. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. O Megão Turbão é demais. O Megão Turbão é demais. Você precisa vir pra cá pra clicar ou não? Não, é só o botão de cabelo. A equipe vai configurar, eu preciso manter o botão apertado. Aí a filha também é fracinha. Tá filmando? Tá. Você não saiu de 20 km por hora, mano. Olha lá, 460 km por hora. 160 km por hora. De terceira. As puxadas são sempre feitas em terceira marcha, né? Geralmente só quando o carro tem, tipo, um motor pequeno, vamos assim dizer, e a turbina grande. Aí você tem que puxar de quarta pra ele conseguir ter carga pra perguer a turbina. E aqui parece uma APL, né? Ah, mas o motor é grande, né? É uma turbina relativamente grande, só que pro motor não é grande. 257 km na roda, 46.5 kg por hora. Quanto tempo, policial? Um quilo e dois. Um quilo e dois? O Roco falou que a ideia era acertar com um 0,7. Então é isso aí, Andrézão fez aí o acerto. E vou ver agora a puxada final. Um quilo e dois. 257 cavalos nas rodas. 45 kgfm de torque nas rodas. Cara, a potência aí em torque, números extremamente satisfatórios aí pro motorzinho aí 4.1 original, digamos assim. Pena só a turbina, né? O que curva e tudo mais, o acerto. Achei muito legal. Olha agora que bacana, ó. Faixa útil do motor. Todo esse trajeto aqui do RPM do carro aqui, ó. Que é a faixa útil do motor. Então é um motor aí que vai desenvolver bastante, né? Que é o que a gente sempre fala, né? Número, tipo... É, um pico de potência não é nada... É, não vai significar como o carro vai andar, né? O que realmente traduz tudo, são todos os números, é... E como eles são dispostos aí no gráfico do motor do carro, né? A faixa útil do motor. Sensacional! O que que você achou aí, Roco? Fez vidinho? Fiz um vidro mandar pro cliente. Ah, aí sim, a gente vai ficar feliz. Tô, como é que é? Pi... O Pierre? Lata véia, beberrona. Lata véia, beberrona. Papo lindo do carro. Agora vai beber menos com acerto. Não é verdade? Pior que vai. E vai mesmo. Explica isso aí pros inscritos. Ah, a parte de acerto, né? A Flutex tem muito mais acerto do que uma injeção original, né? Dá pra você vir fazendo um mapa, tirar um pouco de combustível na fase aspirada. Dá pra fazer o carro ficar bem lisinho pra andar na fase aspirada e econômico. E na hora que dá o pé, aí ele tem pressão de turbo. Sim. E daria também pra colocar mais potência ainda, que foi o que o Andrezão explicou já. Só que é um carro de uso de ar, tipo um carro de rua, né? Não sei se ele vai usar todo dia, mas assim, a gente tem que ter uma segurança no carro. Não adianta não ser um carro turbo, né? Você tem medo de acelerar, não é verdade? Sim, sim. E outra, né? 260 cavalos, né, cara? Tração traseira. Tração traseira. Eu quero ver esse carro andando, cara. Eu quero botar o Roco ali atrás, ali. Junto com o Pierre, acelerando ali. Vamos. O Pierre é meio doido, não dá não. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal pra você acompanhar mais das máquinas que vão passar aqui na ML Racing. E depois mostrar os projetos prontos andando na rua aí, que eu acho que é o mais legal disso tudo. Tamo junto, Curveiros. Quer ver vídeo aí de dinamômetro? Clica desse lado aqui, ó. Quer ver vídeo de caçador de projetos? Clica do outro lado. Tchau. Tchau. Tchau.